Oi pai, o senhor me chamou? Sim meu filho, chamei. Pois é pai, tô aqui, pode falar. O seu Luiz passou aí na porta e falou que não precisa mais tu levar os pão dele pras vizinhanças. Vixe pai, mas por quê? Logo agora que eu tava juntando dinheiro pra comprar minha gaiola. Ele me falou que é porque tu demora muito, Zé Pitomba, a compreender as coisas. Mas eu vou continuar levando os pão, né? Ô Zé Pitomba, tu pagou a conta de luz desse mês que eu te mandei? Porque já chegou a segunda fatura. Eu me lembro que ele tava lá com um monte de pacote de bolacha comendo lá no quarto. Mas eu paguei, mãe. Não se preocupe não. Mas não é possível que nem uma conta de luz esse menino consegue pagar não, pai do céu. Pai? Oi meu filho. Quando eu crescer, eu quero ser dono de restaurante. Sério, meu filho. Tenho um bom empresário, se Deus quiser. Eu não vou deixar faltar nada. Eu vou comprar todo tipo de comida pra colocar nas plateleiras. Muito pão e bolacha de todo jeito. Isso. Foi assim que o Silvio Santos ficou rico. Aí eu não vou deixar ninguém entrar. Eu vou comer tudo. Zé Pitomba, meu filho. Tu já jantou? Eu já, pai. É então pega essa panela no fogão ali pra mim. Tá bom, pai. Mas pega o pano que ela tá... Quente. Hoje eu vou tentar me acalmar e não me estressar com besteira. Martigue-se o direito, Zé Pitomba. Parece que tu tá comendo a bota.